Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, a Margot, com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer chá de flor de sabugueiro. Eu já tenho um vídeo no canal mostrando como eu faço o suco de flor de sabugueiro. Se você não conhece, eu vou deixar o vídeo aqui ou aqui para vocês verem. E agora eu quero mostrar como preparar as flores para fazer o chá de sabugueiro. Em primeiro lugar para vocês fazerem o chá, vocês têm que colher as flores. Aqui eu tenho um sabugueiro e aqui na Europa tem sabugueiro em tudo quanto é canto. Nas florestas, é só vocês abrirem os olhos que tem sempre em algum lugar. E geralmente as árvores são bem grandes. Se você vai passear em uma floresta, você com certeza vai ver. Aqui está. Esse é um sabugueiro. Eu vou tirar uns galhinhos aqui. Tem esse aqui. Eu vou colher aqui um de baixo. Os galhinhos assim. Aqui tem os galhinhos e quando vocês pegarem é só para lançar o suco e para sair um bexinho se tiver ou um bom. E agora vamos lá para a cozinha para eu mostrar para vocês como eu vou fazer. Bom, gente, aqui estou. Coloquei aqui no tabuleiro o papel manteiga. E agora, aqui na Suíça se chama backpapier. Comprar no supermercado. É para fazer bolo. Para não sujar bolo. E daí é só vocês pegarem as flores e colocarem aqui. Tirar desses galhinhos aqui. Cortar e colocar para secar. Dentro do forno. E colocar elas assim separadinhas. Para não apodrecer. Mas que não são bonitas, vocês tiram. Pronto. Tudo separadinho assim. E assim. Guardadinho no forno e pronto. É só esperar duas semanas. Daqui a duas semanas dá sequinho. De vez em quando vocês vão lá e preparam assim um pouquinho. E já está. Depois de duas semanas vai estar assim. Bem sequinho. Vai ficar bem sequinho. E é isso aqui. E já são as flores para a gente fazer um chazinho. Fazer o chá é lógico. Todo mundo sabe. É só esquentar a água e colocar as folhinhas dentro. E isso é tudo gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Até a próxima.